Hoje é dia de arte nesse canal. Não sei se vai ser uma arte boa ou se vai ser uma arte no pior sentido da palavra. Mas ela me convidou pra fazer um negócio aí. Fala aí o que vai ser de mim? O que eu vou fazer? Vou ter que fazer? Eu o convidei um maquiador ilustre renomado, que nunca maquiou ninguém, meu esposo, Pichungão. Eu vou cortar isso do vídeo, não quero. E eu convidei meu esposo para me maquiar. A gente passou a noite vendo vídeos de esposos maquiando as esposas e todas elas ficavam maravilhosas, incríveis e desesperadas. O que você tá fazendo? Tá fazendo errado. E eu acho muito engraçado isso. Eu falei que eu não vou dar nenhuma dica pra ele, eu não vou falar o passo a passo, eu não vou falar qual pincel é pra cada coisa, eu vou deixar ele livre. Aí ele até fez uma brincadeira. Posso passar laranja na sua sobrancelha? Eu falei pra ele, mas é claro que pode. Eu estou nas mãos dele. Ele pode fazer o que ele quiser. Se ele quiser passar sombrancelha rosa, laranja, estou nas mãos dele, gente. Estou muito animada pra isso. Eu acho que desde que a gente namora eu falo pra ele que eu gostaria que ele me maquiasse, fizesse meu cabelo, arrumasse um look. Essa é a primeira, começando com a make-inha básica, ou não. A minha ideia é uma make básica, mas vai que o artista que há em mim, a Flora... É, ele começa a olhar a palheta de sombra e, uou, eu estou muito animada e empolgada, Beliz. Eu não tô aqui. Vamos ver o que me espera. Você vai me dar um espelho pra ficar me olhando ou não? Não, você só vai ter a câmera porque eu preciso ficar vendo se vai estar gravando. Não, sim, sim, mas aí eu espelho aqui embaixo. No final, não, no final. Não tem um espelho pequenininho pra eu ver? Não. Pra eu saber se você tá fazendo certo. Eu sempre faço certo. Ah, então eu confio com você. Eu sempre faço certo. Pera a história, o melhor pianista do mundo nunca tocou um piano. E o melhor maquiador nunca maquiou ninguém. Então você vai deixar eu ser o melhor maquiador agora. Peguem os pincais e comece a arte. Tô empolgada. Vocês têm certeza que querem assistir? Dá pra fechar o vídeo ainda. Vamos começar? Bora! Seguinte, as maquiagens estão todas aqui fora do foco porque o rosto dela é o principal, né? A minha tela em branco. Sim, a tela dela não tá em branco ainda. A gente precisa preparar. É como se fosse uma parede, gente. Vai ter o reboco, depois vai ter o acabamento, depois você coloca um quadro, entendeu? Você vai ornando, hein? É assim que você tem que fazer. Eu coloquei até um lencinho aqui pra jogar o cabelo pra trás. Vamos começar. Eu começo, eu começo. Ó, eu começo. A minha vantagem é que ela fica vendo o vídeo de maquiagem, tipo, 24 horas por dia. Não. Que eu também vejo da cheia de pressão. Tá bom, 23 horas que a gente precisa dormir. Então eu sei que primeiro você precisa preparar a pele. Mas primeiro aqui eu vou usar esse primer. Eu não sei o que ele faz, mas ela passa isso primeiro. Eu não vou dar nenhuma dica. Eu vou tentar não esboçar reações mínimas. Não precisa, não precisa dar dica, porque eu sei de todas as coisas. Olha só. Quer que eu fique de olhinho aberto, olho fechado? Não, eu tô tranquilo. Não sei se você... Vou fechar o olho. Eu tô tranquilo. É um momento de tensão que até as meninas estão olhando aqui pra mim, que vocês não estão vendo. Mas a gente tá aqui, ó. O que a gente faz agora? A gente pega os nossos dedinhos mágicos e espalha, né? Amiga, se não tiver primer, usa azeite, usa óleo de girassol. Óleo de coco funciona bem, às vezes. E se não tiver nada, pode ser banho? Não, banho um pouco mais forte. Ele é pro banho só. Por isso que é banho. Ele banha a sua cor. E é isso. Acabou a maquiagem. Viram diferença? Tá pronta. Eu tô fazendo um desfaz. Mas espera secar um pouquinho. Tá, agora a gente vai pra base. Que esse é o segundo e último passo que eu sei. O resto a gente vai inventar. Ela tem duas bases aqui. Uma é da Curvex e outra é da Vult. Como nenhuma das vocês tá pagando a gente, eu vou usar da Curvex. Como eu vi muito vídeo de maquiagem e eu tô expert, eu sei que eu não posso dagar na cara dela. Então eu vou dagar aqui na minha mão, ok? Confio plenamente em você. Eu não confio plenamente em mim, mas tudo bem. Então aqui, menina, você tá vendo a dagada na mão aqui. Pega o pincel, eu não sei como segura, eu vou segurar assim. Vai começar por onde? Por cima, por baixo? Por onde o meu instinto humano mandar. Tá bom. E você vai aplicar como? Arrastando em batidinhas, em círculo? São muitas opções, eu vou fazer todas, tá? Não mexe. E eu vou... E eu não sei o que eu tô fazendo, mas eu tô fazendo. Ó, primeiro a gente vai depositar a base no rosto dela. Depois a gente vê o que acontece, tá? Amigas, é assim, tá? Meninas. Então, primeiro a gente deposita a base no rosto dela, aqui na narrega. Eu não tô vendo o outro lado, então pode ser que o outro lado esteja um pouco diferente desse. Mas aqui a gente espalha bem. Aqui espalhou bem. Pai, a frente, né? Xabu, fecha, linda, ó. Não faço ideia se tá bom, se não tá bom. Pra mim tá tudo igual, viu? Vira só o rostinho pra cá, pro pessoal de casa ver. A gente esconde também essa espinha que ela tem aqui, horrorosa. Eu tô com mais espinha, mais espinha aqui. Que ela não tratou esses dias, parabéns, dona Grota. Deixar aqui linkado o vídeo que ela faz de skincare, mas ela não fez a care dela hoje. A língua, por favor. É isso! Vamos assumir que é isso. Vamos assumir que é isso. Será que eu paco mais base? Não sei, eu não estou vendo. Ai, meu Deus. Porque aí, menina, se você não tiver certeza das coisas, você faz mais, entendeu? Aqui, ó. Perfeito, tá vendo? Até porque base não faz muita diferença, né? Então se você passar mais ou menos base... Não faz diferença. Não faz diferença. Vai ser da cor da sua pele, a não ser que você pegue uma base que não é da cor da sua pele. Ah, agora sim. Agora tem uma diferença. Tem agora segunda diferença? Agora tem. Pronto, rebocado. Bom, e agora... Aqui tá tudo certo. Bom, e agora a gente vai pra parte que eu não sei o que fazer. Eu não sei se eu faço blush primeiro. Eu não sei o que é blush, na verdade. Eu não sei se eu faço a sobrancelha. Então eu acho que eu vou fazer a sobrancelha primeiro, gente. Que eu sei que tem que fazer a sobrancelha. É que a minha é super clarinha. Bom, eu não sei o que se passa numa sobrancelha feminina e nem masculina, porque eu nunca fiz na minha vida. Mas eu vou passar uma dessas sombras aqui, a que tiver mais, porque vai que eu erro. Primeiro eu tenho mais, né? Aí eu vou passar essa daqui que é a mais escura. Eu não sei se vocês estão vendo. É, já tá aqui, ó. Agora ele vai escolher o pincel pra sobrancelha. Eu não sei. É esse daqui? Comenta aí. Deixa nos comentários se ele acertou a atenção. Comenta aí. Então, ó, eu vou passar aqui e vou escolher essa cor mais escura. É tipo um marronzinho, mais acidentado. Um marronzinho, gente. Tá? Ó, se não der certo, pelo menos ela não vai sair pra nenhum lugar, mas... Ó, é a diferença? É, já tá dando diferença. Olha, eu sou boa nisso. Não sei como você não... Olha, tudo zoado a base. Olha pra mim, tá errado. Ah, mas amor, ó, você pode deixar mais forte, porque lá na câmera nem tá aparecendo. Pode tacar, daga, daga, daga. Ó, aqui já tô conseguindo ver uma diferença. Silêncio absoluto nesse momento. O mundo faz silêncio nesse momento. Mas olha, do que eu tô vendo aqui, eu tô gostando. Não, daqui de longe... De longe? Já tá dando pra ver. De longe desfocado, né? Tá incrível. Tudo bem. Bom, agora é a parte do blush. É, eu não sei que é um blush. Mas eu vou no feeling, então segurem aí que eu vou descobrir que é um blush. Eyeshadow, não é... Não é blush, é Sheldon, porque eu sei em inglês, é olho do Sheldon. Ah, Sun Kissed. Ah, esse aqui é o blush. Talvez. Eu acho que é o blush porque tá escrito Sun Kissed. Beijinho do sol. Beijinho do sol, que quer dizer bronzeado nessa região. Eu espero que eu acerte. Bom, eu vou usar esse daqui que é o blush, acho que é o único que ela tem, porque eu achei... Tem no outro, eu sei. Pô, eu posso usar um batom em vez dupla. É verdade, dá pra usar. Eu já usei várias vezes batom. Batom mais alaranjão. Eu gostei disso por causa do último vídeo que ela falou. Bom, esse aqui é um Sun Kissed da Boticário. Meninas, tá bom? Não, não, não é Boticário não, amor. Inodei, ela ganhou no esquema de pirâmide que ela foi. E esse pincel aqui, que eu escolhi porque ele é bonitinho, né, gente? Olha. Eu tenho que ficar normal, tenho que dar um sorrisinho, fazer um pouquinho. Faz assim, ó. Não, ao contrário. Isso. Você vai pegar do cabelo pra cá. Teve diferença nenhuma, galera, então... Agora vai. Meninas, vocês estão vendo a diferença? Parece que não, né? Mas olha, eu tô te falando que eu também não. Como você descobriu que eu sou um maquiador profissional, amor? Eu já sigo em tua vida. Ó, tem uma dificuldade que tá rosadinha aqui, vai. Nem bem. Tô melhor que 90% dos homens aí. Tá mesmo? Eu vou fazer um negócio que eu fiquei interessado nesse do batom como blush. Então a gente vai aqui, ó. Meninas, escolhi esse batom. Ele é um salmão. Uma é ganhada. Aplica um pouquinho aqui no dedo e faz assim. Ela vai ficar com aquelas duas bolinhas de 1950. Você vai ver com o outro dedo e passa no batom. Isso, vai tirando. Ah, deu uma corzinha a mais aqui. Olha que lindeza. Parece uma xinhora de 57 anos. Ah, deu uma vida. Terminada a parte do blush, vem a parte que mais me apavora, que é o olho dela. E eu não sei o que eu vou fazer, mas eu vou escolher duas cores. Vai ser um degradê. Uh, gosto. Ou não, né? Pode ser uma síntese, vai que... Do what, do what, do what. Então, galera, eu vou usar esse daqui. É uma cartela da Lanus Le Lune de Jour. Eu vou usar esse, gente. Eu tenho certeza? Claro que não, né? Então eu vou pegar esse daqui, tá? Esse... Ah, tá. Esse laranja. Esse laranja mais forte. Sim, porque ela fica bem de laranja. Eu acho que eu tô usando todo o produto da cartela. Vocês estão preparados? Vamos lá, gente. Deposita o produto. Vai acontecendo. Vai no flow aqui, vai sentindo. Você vai pensando no boleto de palmas, vacina já. Vacina já é importante. Vacina já é importante. Eu quero vacina. Eu também quero. Ela aqui já tá dando pra dar uma corzinha. Tô gostando. E aí é só o rosto pra lá, pro outro lado. Isso. Aqui, ó. Então, vocês estão vendo, galera? Aqui, ó. Você vai sentindo. Você vai no flow, você tá entendendo? Da hora. Eu vou usar o mesmo pincel aqui. Eu vou tentar... Dormir a iluminada no canto do olho dela. Só assim, de boas, gente. De boas. Nada muito. Vou pegar esse daqui, tá? Esse não dá pra ver, mas vou pegar esse daqui, ó. Como eu disse, eu não sei o que eu tô fazendo. Então, vai ser desta forma aqui. Deposita no canto do olho. Vai passando. Ah, mas o canto do olho tem esse iluminador. Gente. Isso é muito 2000. Vamos cantar em 2021, entendeu? Se você quiser passar batom na bochecha, eu passei. Olha, daqui eu estou gostando muito. Então, não sei como está a real, oficial, mas aqui eu estou gostando. E aqui eu só vou dar uma finalizada nessa cor aqui da sombra. É uma make festa, gente. Você vai pra uma festa que seja totalmente escura e todo mundo esteja vendado. Então, tá ficando bem. É isso agora. Ah, agora eu vou pra uma cor mais clara com glitter. Então, eu vou pra essa daqui que tem o glitter. Não sei se vocês estão vendo. Vamos ver, né? O que é a vida nos reserva. Você está colocando em cima do laranja. Isso. Mas não vai sumir o laranja? Você não está entendendo, amiga, o que está acontecendo aqui. Está ficando muito melhor do que eu esperava. Eu acredito. Está ficando muito bom, cara. Como eu disse, eu não sei o que eu estou fazendo, mas eu estou fazendo, cara. Eu sei que ela não gosta de passar aqui embaixo. Eu acho que eu não passei base suficiente embaixo do olho dela, porque ela não gosta de olheira também, porque ela tem uma olheira. Eu acho que ninguém gosta de olheira. Bom, a gente tem algumas opções de esmalte. Esmalte, batom. Batom, esse eu sei que ela não gosta, então descarta. Mas eu vou pescar um aqui, calma aí, tá? Bom, eu vou nesse batom aqui, que é sucesso. É um batom da Volt. A cor é 14. 14. Lote 1401A. Validade em 2017, amor. Você está usando a maquiagem bem vencida. É que, essa daí, eu não vou falar para que eu uso. Mas usa, não tem problema, né? Você usa no dia a dia, ela. Eu uso? Mas você me vê usando na boca? Olha, boa pergunta. Eu não sei porque você usa aqui. Como eu falei? Eu não vou falar nada. Mas se quiser usar, não é problema, não. Pode usar vencida mesmo. Não, eu não vou estragar sua boca nisso. Amor, eu não falo de maquiagem. Eu não sou desse mundo, não. Gente, para mim, batom vencido, esmalte vencido também não dá nada. Posso ser crucificado por isso? Posso, mas... Ah, então eu vou usar esse vencido aqui, já que ela nunca morreu. Esse vencido, eu nunca morri, gente. Já que ela nunca morreu, então... Morri. Então tá tranquilo. E eu vou usar esse pincel aqui, que é bem fininho. Olha como ele é fininho. Você quer que eu pinte o seu aparelho? Quero. Ah, então tá bom. Boquinha fechada ou aberta? Aberta. A gente quer aberta, assim. Tipo... Aqui está muito frio, a boca resseca. Então eu vou passar um balme antes. Isso não vale rir. E eu acho que esse não é o pincel certo, mas... Desisti do pincel. Esse é o batom mesmo. Está vencido. Nunca morreu, entendeu? Eu acho que é de fora para dentro. E aqui em cima é de dentro para fora, tá? Então aqui a gente aplicou. Faz assim, ó. Tá mais chato aqui. Não, vou buscar um papel aqui porque eu tô parecendo aquele palhaço. Tô parecendo um coringa. Não sei o que eu tenho aí. Olha só. Hum. 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 Ai, que lindeja. Olha que eu tô gostando muito. Não sei como cara você tá gostando. Eu já vou pegar o espelho para ela. Sim, velho. Eu tenho duas opções de rímel. De máscara de cílios. Uma é da Louis Nance, que ela tá usando bastante. E uma é da Avon, que ela não gostou de jeito nenhum dessa embalagem. Mas gostou do produto. Tem vídeo. Tem vídeo falando dessa embalagem. Sim, eu acho que é desse lado aqui que tá o vídeo aparecendo nesse momento. Então, qual que eu uso, gente? Qual que você acha que eu vou usar? Qual que eu tenho esse aqui que ela usa mais? Que é o da... Luizão. 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 Do Luizão. Que estranho. Tá. Então, o aplicador dele é assim. Não sei se dá pra ver. Faz a mãozinha aqui, ó. Olho fechado, olho aberto. Olho fechado, por gentileza. Não, olho aberto. Por gentileza. E eu vou aplicando, gente. É isso aí que acontece. Então, eu abro o olho e olho pra cima. Eu não vou fazer embaixo, não, tá? Sim. Quando bora o rímel, o que a gente faz? Quando bora o rímel, você pega o pincel que você aplicou. A base é o corretivo, mas um pincel pequenininho. E tira. Quem nunca, né, borrou um rímel? Quem nunca? É, eu vou ter que passar aqui embaixo. Gente, tá maquiada. Vocês estão prontos pra ver essa beleza? Eles acompanham todo o processo. É verdade, né? Então, aqui, ó. De hoje, eu estou gostando muito. Agora, vamos ver de pertinho. Vou pegar o espelho pra ela, calma aí. Tá preparada? Estou. Voila! Gente, se eu falar que a única coisa que eu achei que ficou mais assim foi o batom em cima. Aqui em cima tem uma falhinha. Aqui tem uma falhinha, mas a base, ele achou que ele não passou tão bem. Mas eu gostei. A base, eu achei que ele aplicou bem. Eu estava com um pouco de medo, porque ele passou bem puxando. Mas eu achei que a quantidade de base que ele passou foi bem menor do que eu uso. E eu achei que ele espalhou bem, ficou bom. Outra questão. O olho tá lindo, de verdade. Eu gostei muito. Tá, tá um laran... Gente, eu nunca imaginei usar esse laranjinha com aquele tom, ponto de luz que ele usou. Eu geralmente uso o tom acima, que é um pouco mais claro. Mas ficou muito lindo. E esse brilhinho, gente, sério, ficou muito fofo. O rímel, ele aplicou bem. A sombra, que eu... Aqui no... Pra frente e a sombrancelha, eu tava com medo. Porque eu não uso aquele tom que eu acho meio escuro. Mas o jeito que ele passou... Não tá nota 10, mas sabe que tá já na nota 8. Deu um bom destaque, tanto ao vivo quanto aí no vídeo. A única coisa é que eu pegaria outro pincel pra cobrir e faria mais certinho. Mas o olho tá incrível, tá lindo. E outra coisa que eu surpreendi e gostei demais, sério, muito, muito, foi com o bronzer. Que ele falou que era blush, mas o blush... Ah, tem aí. Esse é o blush. E geralmente eu uso aqui, sabe? Eu uso aqui nessa parte e vou esfumando pra cá. Mas ele usou assim e ficou muito lindo. Eu vou começar a passar desse jeito. Em vez de usar o blush, às vezes eu vou usar o bronzer. Porque sério, sério, ficou muito lindo. Gente, tá incrível. Sério, amei. Sério, se eu pudesse dar uma nota pra ele, eu daria 9. Só pela questão aqui do batom, que é essa parte que eu tenho preencher. E dá uma diminuição na cena. Mas essa sombra, depois me ensina. Porque ele passou... Tem um vídeo aí, tenta criar tudo. O pincel que ele usou pra aplicar sombra é de esfumar, não é de aplicar. Esfumou super bem. E esse douradinho, gente, tá lindo. Gostei demais. Solta o cabelo pra gente. Ah, vou... E dá um look no meu brinco lindo. Teremos um vídeo falando das nossas primeiras comprinhas na Sheik. E realmente foi pra testar. Não foi igual essas moças lindas e queridas que compram 1.000, 2.000, 3.000 reais e falam que é teste. O nosso realmente foi teste. Dereções finais. Eu achei que ia fazer uma maquiagem tipo o Ross fez na Rachel. Que a expectativa era essa, mas a realidade ficou essa. Eu acho que ficou bom, né? Tá lindo, gente. Se tivesse que falar que eu teria que sair, eu só daria uma arrumadinha na sua manucelha. E sairia. Sairia, fotografaria, gravaria outro vídeo com essa maquiagem. Porque geralmente quando eu faço, eu fico... Eu tô olhando no espelho. E a realidade do vídeo é bem diferente. Você precisa carregar mais. E do jeito que ele fez, o olho tá dando pra ver super bem. O batom tá bem. E o olho, a sobrancelha do jeito que ele fez, apareceu muito bem. Então tá perfeita pra vídeo. Esse iluminadinho e aquele douradinho ficou muito fofo. Tô apaixonada por essa maquiagem. Eu nem vou querer tomar banho pra tirar hoje. Como é que ela vai se despedir? Se alguém quiser ser maquiado por você ou fizer um curso mais tutorial de maquiagem, faz como? Não tem por que eu não faço isso. Mas enfim. É isso, gente. Contem. Sinceramente, o que vocês acharam? Sinceridade, gente, por favor. Eu sou suspeita. Eu achei que ele mandou muito bem. Tá incrível. Eu tô muito lindo. É isso, gente. Muito obrigado por assistir. Muito obrigada, gente. É isso. Tchau.